O ano de 2013, para o vereador Roberto Bratz, foi de projetos e iniciativas. Ele foi um dos EDIs reeleitos. Entre as ações realizadas, um movimento junto ao Ministério Público para o fechamento do buraco na RS-287. Outro ponto. Em cima da questão do lixo, estava o caos do lixo em Montenegro, certo? Quem entrou, quem acionou o Ministério Público para que acionasse a Justiça? Para acabar com isso? Não foi a CPI. Foi o Roberto Bratz. Esse vereador que acionou o Ministério Público, anexou reportagens, disse da necessidade de se mover uma ação civil pública contra a Prefeitura, contra o prefeito, para que esse, então, resolvesse o problema. E assim foi feito. Bratz também presidiu a comissão que debateu o plano diretor do município. Além disso, iniciou a discussão sobre os problemas de trânsito e de segurança causados por veículos de tração animal. Bratz também cita a participação em reuniões junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Daer, para tratar da duplicação da RS-287. Na própria avaliação, o vereador considera positiva a atuação no ano de 2013. Mas eu deixo essa avaliação que o eleitor, aquele que é o fiscal, nosso fiscal, que ele, então, opine. Acho que o melhor é que essa avaliação seja feita para quem sair na casa nos vendo e nos ouvindo. E ele pode, de forma isenta, responsável, fazer uma avaliação, digamos assim, daquilo que nós fazemos. Para 2014, a perspectiva de Bratz é otimista. Uma das propostas é transformar o antigo depósito de areia próximo à Câmara de Vereadores em uma praça. Além disso, a expectativa para a administração municipal também é positiva. Eu quero ainda ser mais contundente. Teremos menos atribuições como o plano diretor, que nos tomou muito tempo. Nós teremos, então, mais tempo para nos dedicarmos a outras iniciativas, outras ações, que nós já estamos pensando, nós já estamos burilando aí, que nós queremos pôr em prática e vamos ver se nós conseguimos, assim, em favor da nossa cidade e da nossa comunidade. Obrigado.